O que é o Convite de Fosfato? Não só para melhorar a qualidade do produto em termos de impacto ambiental, mas também porque iniciou uma série de mudanças que vieram em formato cascata. Depois da retirada do Fosfato, a Unilever acabou lançando o Comfort concentrado, que culminou no lançamento, no reconhecimento do produto e do end-to-end na iniciativa do Walmart como um produto sustentável. E isso fez com que a gente reduzisse 38% na quantidade de embalagem de plástico, e isso não só na compra da matéria-prima, mas também na parte de descarte. 68% no uso de água durante a fabricação do produto e 78% na redução de água no momento de consumo do produto. Isso faz com que a Unilever, junto com a Walmart, possam beneficiar o consumidor que busca esse tipo de produto em todos os seus pontos de venda e na distribuição do produto comum. O Fosfato é importante a retirada dele e o compromisso acaba sendo feito na indústria como um todo por conta da sua emissão, da alta emissão de gases de efeito estúpido durante a produção e a manufatura. As informações referentes ao Fosfato acabam tendo muita interferência na quantidade do impacto que é feito durante a manufatura e o consumo do produto.